Boa tarde, amantes dos dois tempos, seguidores do canal Vespero de Nelly. Vou dar uma dica aqui, que uma vez eu fiz um vídeo, não ficou legal. Pessoal meteu pau. Ah, que eu não entendi nada, que você não sabe explicar. Você entende muita coisa, mas você não sabe explicar, você não consegue passar o seu conhecimento, não adianta nada. Você fez um vídeo aí que eu não entendi coisa nenhuma. Um monte de gente meteu pau. Aí eu vou fazer um vídeo aqui, mostrando para vocês, passo a passo. Espera aí que eu vou pegar o tripé, para vocês verem do que eu estou falando. Do que eu estou falando hoje? É o seguinte. Olha só, você tem que trocar um cabo de aço, o conduíte lá da sua vespa, né? Qualquer cabo. E você, qualquer cabo sim, esses cabos que você tira o conduíte de dentro. Se for o cabo de acelerador, não dá. Dá para você emendar normalmente com um pedacinho de arame e puxar ele e pá e bola. Mas, como ele não sai, né? O cabo não sai de dentro do conduíte, essa parte, isso aqui é o cabo de aço. E essa parte é o conduíte, essa parte preta. Deixa eu ligar uma lanterna aqui, está muito ruim. Só melhorou. Aí o que acontece? Olha só. Olha que interessante, ó. Isso aqui é um parafuso que você corta a cabeça dele, ó. Vê se consigo mostrar aqui, ó. Você tira ele. Ó. Olha só que interessante, ó. É um parafusinho. Eu cortei a cabeça dele. Parafusinho fino que dê aqui nesse conduíte, ó. Você vai enfiar ele aqui. E vai rosquear ele até aqui, ó. Até o meio dele, mais ou menos. Está vendo? Aí daqui para lá, você vai rosquear na ponta do conduíte que você, que é o velho lá. Esse aqui é o novo. Faz de conta que esse conduíte é o conduíte novo do cabo da embreagem. É o conduíte novo do cabo das marchas. E você não quer ter aquele trabalho todo de desmontar a moto toda. Aí você vai tirar o cabo de aço daqui de dentro, o velho. E vai tirar o novo também, né? E vai só passar os conduítes. Aí olha só que interessante. Você vai pegar, vai encaixar aqui e vai girando, ó. Ó, 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 ó. Travou. Está vendo aqui, ó? Ó, ficou firme, ó. Ó. Você puxa ele e ele segue. Aí para você ter certeza que não vai soltar, você passa uma fita isolante aqui. Quer ver? Vou mostrar. Porque tem que mostrar tudo, né? Olha só. Você pega uma fita isolante comum. Tira um pedacinho à toa. Aí você colocou aqui o conduíte. No conduíte, está preso pelo parafuso. Você só passa uma fita isolante aqui para se certificar que não vai soltar. Porque não vai soltar. Mas é só para ter certeza, né? Aí você pode passar uma vaselina aqui, um sabão, alguma coisa. E aí você vai puxar o cabo novo ou velho, né? Você puxa o velho e o novo vai entrar lá para dentro e vai sair lá em cima. Entendeu? Aí depois que saiu, aí você vem aqui e tira essa fita isolante. Segura um, segura o outro e torce, ó. Pronto. Saiu. Aí a pontinha, ó. Está vendo? Então, aqui, ó. Muito simples. Se ele agarrar aqui. Agora já está saindo na mão. Saiu. Pronto, gente. Olha. Que coisa fácil. Isso eu vi num vídeo de um alemão. Eu não entendo nada de alemão. Mas só dele fazer e mostrar. Passo a passo, deu para entender. Então, não precisa ser bom professor. Basta ser bom observador. Se você for um bom observador e tiver criatividade, você consegue. Beleza? Não é por a culpa em quem está ensinando, não, viu? Às vezes a culpa está... O erro está na gente. Às vezes o erro está na gente. Beleza pura? Então, é isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixe um like. Um joinha. Se não gostou, dá um dislike. E não se esqueça de se inscrever ao canal. Beleza pura? Um abraço e até mais. Fui. Beleza?